Neto LX ao vivo e Montes Claros É, ó senhor É muita ostentação Eu faço a minha fúria É na sequência desse dia Muita luz É na não aguenta ver o luxo Pisa Eu me deixo no prazer Na condição de valiúde É muita ostentação Eu faço a minha fúria É na sequência desse dia Eu na não aguento ver o luxo Que só quer Eu me deixo no prazer Ó senhor É muita bandida Pra 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 É É a ostentação Gravação do DVD de Neto LX Tira o pé do chão Vá Vá Se eu te perco Até o amanhecer Eu mando luz É brasileiro É devagar Eu faço É com o tom Se eu te pegar É pá É É É É É É o amanhecer Joga a mão pra cima e faz o L 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 É É É É É É muita ostentação Eu faço a minha fúria Ela se conhece nesse dia É 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 Atenção Muitos Claros Tira o pé Vá 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 Se eu te perco Vá Vá Se eu te perco Eu mando você mais em mim É É É É Pelo chão Vá 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 Neto Alicê LX Ex do Grabo Tem mais sucesso Neto LX Neto Alicê Ex do Rá Tira Tira foto do Aí eu vou de multa Carna Suaviz É Tudo Antibraço Tem o Pisco Pecinha Traitora Pra pegar essa novinha Tem que ter aquisição Ela não quer como se ela quer Atenção, muitos claros, atenção Oh, oh, oh Quer, 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 quer poder Quer, 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 quer poder Show O ladrão até amanhecer Quer, quer, quer poder Joga a mão pra cima e faz o L 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 É isso, é isso Tira a foto do iPhone, muda na sua lista É tudo antes, pra que nem eu fiz Pestinha tá em todas Pra pegar essa novinha, tem que ter aquisição Ela não quer como se ela quer Atenção muitos claros, atenção muitos claros, vai Quer, quer, quer poder Quer, quer, quer poder Quer, quer, quer poder Quer, quer, quer poder Tovinha quer poder, fopóia no ar até amanhecer Eu quer poder Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X Faz o L, faz o X, faz o L, faz o L Neto, não pega o X Sucesso! Eu sou putão vaidoso Eu faço igual a neguinha Devia ser um cara sincero e tal Devia ser um cara sincero e tal Devia ser um cara sincero e tal Devia ser um engenheiro aplicado Eu disse mais coisa que jovem é curtir de volta Devia ser desabilidade se agravar Pra isso eu sou Gravação do Defender, vivo, direto, LX e Montes Franos Joga a mão pra cima, joga! Eu sou o L, faz o L, faz o L Ninguém não sei Eu só fico e tchau 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 Tira o pé do chão Vai, 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 vai Eu só fico e tchau Eu só fico e tchau Tira o pé do chão Tira o gritinho da minha galera O de Juju na faça Ela passa importada Venho preparada Outro ver tudo bem Ela começou a atacar Vai, não se proíbe não Ela começa a jogar Eu vou dar uma pra faixa Atenção, atenção! Eu faço o cal da língua Pode acendo uma boquinha Vou falar que vai te ficar Hoje à noite eu vou te deixar louca Eu disse, boto o galo na língua Pode acendo uma boquinha Vou falar que vai me faz esse pavo Hoje à noite eu vou te deixar louca Hoje à noite eu vou te deixar louca Pode acendo uma boquinha Vou falar que vai me faz Hoje à noite eu vou te deixar louca Boto o galo na língua Ao vivo e multis, claro Tira o pé do chão O que mina simpática Me olhou de canto Quando me brotei na ara E ela se destaca O de Juju na faça Tira a lacoste portada Meio preparada Ela começou a atacar Vai nos proíbe não E ela começava a jogar Eu vou dar uma pra faixa Que não dá pra recusar Boto o galo na língua Pode acendo uma boquinha Pode acendo uma boquinha A moça vai me faz esse pavo Hoje à noite eu vou te deixar louca Boto o galo na língua Ao vivo e multis, claros Joga a mão pra cima e faz o L O rei dos paredões O rei dos paredões Hoje ela tá espirada Duca pra balada Joga a mão em cima Que hoje é revoada Tá pra onda tuta Joga o jambina Vai com o movimento do talento Joga o jambina Joga o jambina Então ok Joga o jambina Joga a mão em cima Eu vou dar uma pra cá Joga o jambina Joga o jambina E coisa o jambina O rei dos paredões Atenção, muito esclaro, show! Vamos aí! Neto, N6, estourado Neto, N6, estourado Neto, N5, N6, estourado E balado, e desolado E jogando a bunda Hoje ela tá inspirada Luca pra balada Joga a mão pra cima Que hoje é negoada Tá pra onda toda Me jogando a bunda Vai no movimento, no talento Atenção, muito esclaro, show! Não vale a lança, não me jogou Atenção, muito esclaro, show! N6, estourado Atenção, muito esclaro, show! Neto, N6, estourado Joga a mão pra cima e faz o N Ou faz o N Neto, N6, estourado Tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez Sentar pro chefão Joga que é de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão Desce no passe, no passe Vem, vem, vem de mim Hoje que eu já tô fácil Atenção, muitos caras, vai! Eita, toma, 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 toma Toma, 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 toma Eita, toma, 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 toma Mula Truque Center, tamo junto, pai, é nóis Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, tenta pro chefão Joga aqui a de biquíni da maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Atenção, foi! Eita, toma, 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 toma Então toma, 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 toma Toma lá, brisa, que hoje a noite é de prazer Pode até subir No passe, no passe Vem, vem, vem de mim Hoje que eu já tô fácil Atenção, muitos claros Toma, 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 toma Meta de seis Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu vivi muitos anos Toma, 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 toma Meta de seis Meta de seis Meta de seis Estou rado Tchá, tchá, tchá Tchamás, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Bota, bota tudo No iPhone, no suporte, ela avistou Prisando o cabelinho, tudo em nó Passou, se comendo, perna, faz dor Deixa eu cuspe, tipo, é um maco só Show! Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Olha, nós bota, bota tudo Olha, caiu no meu papim Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Atenção, montes claros, se não for pedir demais Tira o pé do chão Vá, 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 vá Neto, NX, Neto, NX No iPhone, no suporte, ela avistou Visando o cabelinho, tudo em nó Passou, se comendo, perna, faz dor Deixa eu cuspe, tipo, é um maco só Que tova, desce, não, na ta,Toí, desce Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Levei o cabelinho, aoriculta a roupa Deixa a cheira, de que sonheira Que抽 a ele, quer fazer, Chega a levar no Malcolm E aí você já me deixa pra eu te dar uma mão De patria e com o meu filhos De tanto a gente que tá ficando quatro Num baixa um monte, no te plantar De tanto a gente Da minha dor no meu papo Olha bem, caiu o bagulho fluido Nos bota, bota tudo Olha, nos bota, bota tudo Caiu no meu papo Ai, o bagulho flui Mas bota, bota tudo Ao vivo e muitos claros Joga a mão pra cima e faz o L 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 Neto LX Vamos jogar pra cima aí, vamos jogar pra cima Vocês acham que eu fiquei triste quando me separei? Vocês acham que eu deixei de chupar uma xoxota? Põe eu separei, sabe o que que eu fiz? Olha, eu tô passando, tô passando no bonde da putaria Tô passando, tô passando no bonde da puta Tô passando, tô passando no bonde da putaria Tô passando, tô passando Tem a lura, a morena, a ruimvinha, a pretinha Tô passando e chegando no bonde da puta No bonde da putaria No bonde da putaria Tô passando Tamo junto, Thaís, parabéns, 24 anos, hein? Tô passando e chegando no bonde da putaria Tô passando, tô passando 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 no bonde da putaria Tem a lura, a morena, a ruimvinha, a pretinha Tô passando e chegando no bonde da putaria Tô passando e chegando no bonde da putaria Tô passando, tô passando no bonde da putaria Tô passando, tô passando no bonde da putaria Neto LX Estourado É o Vivo em Montes Claros Neto LX É o Gordinho do Viseiro Neto LX Estourado Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que vou É pipoco papá Avante, deixo o coração fora do quarto Mas nesse casaquinho eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com café Estimadinho pra cama metanda Vai me usar Vai me usar Vai me usar Eu espero deitar até você me amar Eu jogo a mão pra cima e falo joelho Faz o L, faz o X Neto LX Estourado Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que vou saber me buscar Eu não avante, deixo o coração fora do quarto Mas nesse casaquinho eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com café Estimadinho pra cama metanda Eu tô LX Vai me usar Vai me usar Vai me usar Eu tô minha boca no corpo Porque eu me sinto deitada Neto LX Cadê o gritinho da galera de Multisclaro? É o ovinho do Piseiro Neto LX Estourado É o alapada no verão Tá no São João É show papá Tem mais sucesso? A Viva em Montes Claros Neto LX NX Estourado Eu não vou superar Não consigo superar Não vou superar E aquela malandra que me enlouquecia Eu senti no capa que sente-se todo dia Aquela citada, citada, citada brava A cama sentada, 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 brava A cama sentada, 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 brava A cama sentada É o Gordinho do Piseiro Neto LX Neto LX Ex-O-Rado Vou superar, não consigo superar Não vou superar Eu disse aquela malandra Que me louca e via Tô sentindo pra cá de centro, isso todo dia Faz o LX, faz o LX Tô sentindo pra cá de centro, isso todo dia Aquela sentada, 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 brava Aquela sentada Vai multis, vai! Aquela sentada Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Eu disse aquela sentada, 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 brava Aquela sentada, sentada, sentada Fula, truque, sentada, tem que respeitar É o Gordinho do Piseiro Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Neto LX Estou agrada Ela apaga no trono, tá no São João Show, papá! Neto LX É revoada que elas querem revoar daquelas Joga o LX Joga o LX Joga o LX Sai do amor no montão Bate e faz a posição Joga o campeão Joga o LX 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 É pra tirar o pé do chum É pra tirar o pé do chum É pra tirar o pé do chum Atenção muitos claros Joga o LX 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 Isso Isso É revoar naquela série, revoar naquela costa Não é parecido Devagarinho Devagarinho É Não é parecido Devagarinho Devagarinho O que chuvos de esclaros Não é parecido O que eu vá mais onde é hoje Atenção, 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 multistora, atenção Tira o pé do chão Chama o teu jogo malvadão Soca, soca malvadão Vai sucando, vai sucando, vai sucando Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão Lembra minha revoada, Montes Claro Nossa típica, nada sem pino Soltando, estourando tudo Atenção Não queria vá mais onde é hoje Festinha, clandestina Whisky Red Opa, pé, pé, cavadas Nós mantém, nós é malvadão Atenção, multistora, atenção, multistora Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Chama o teu jogo malvadão Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão Vai sucando, vai sucando Vai sucando, vai sucando Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão 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 Não queria vá mais onde é hoje Festinha, clandestina Whisky Red Opa, pé, pé, cavadas Ó E nós mantém, nós é malvadão Atenção, multistora, atenção, multistora Chama o teu jogo malvadão Chama o teu jogo malvadão Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão Vai sucando, vai sucando, vai sucando Na plaga X É Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão Soca, soca malvadão Malvadão Show! Tu não me queria E agora tá olhando Tu não me queria E agora tá olhando É seu amigo que tá me botando Esse é o amigo que dá me botão Esse é o amigo que dá me botão A torcida do Cruzeiros aí Show! Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando É seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando É seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando É seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando É com essa torna direto, com essa torna direto O com o dá dois, dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigudo O com o dá dois, dois com dois dá quatro Atenção, atenção É seu amigo que tá me botando, tá me botando, tá me botando É seu amigo que tá me botando, tá me botando, tá me botando Nesse momento do show Eu dava queixa na polícia Eu dava queixa na polícia Eu dava queixa na polícia Porque você bomba meu coração Montes Claros, vocês são demais! Tinha um pé no chão Vá, 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 vá Neto NX Neto NX Neto NX Estou levado Ela partiu em fuga em cima de uma camasaca Se iniciou perseguição Uma, duas, três viaturas Mas a loura é muito louca Ela é parada dura Cerco se fechou Ela entrou A polícia deu a ela A voz de perdão Mais uma tentativa E ela com Ô, por favor, seu delegado Atenção, Montes Claros Joga a mão pra cima E tira o pé Eu dava queixa na polícia Tinha um pé 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 Lobou meu coração Olha porque você Lobou meu coração Lobou meu coração Lobou meu coração Show! Neto NX Neto NX Explorado Descei a negra em casa e não sou o primeiro Jogue as mãos pra cima Hoje só quem tá solteiro Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Só quem tá solteiro joga a mão em cima Bebeu camarote Só sobe e passear Tira o pé do chão Olha deixei a negra em casa e não sou o primeiro Já vi as mãos pra cima hoje só quem tá solteiro Saí com os caminhos para pintar o céu Comprei um camarote pra encher de periga O mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro, eu vou ter Eu vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair E se me perguntar Eu não lembro mais, não Eu vou trair Vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair E se me perguntar Joga a mão pra cima e faz o L Ou faz o L Ou faz o L Neto, LX Estou, Lado Olha deixei a negra em casa e não sou o primeiro Já vi as mãos pra cima hoje só quem tá solteiro Saí com os amigos pra pintar o céu Comprei um camarote pra encher de periga O mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro Vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair E se me perguntar Eu não lembro mais, não Eu vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair E se me perguntar Joga a mão pra cima e faz o L Ou faz o L Faz o L Neto, LX Faz o L Faz o L Faz o L Cadê o gritinho da minha galera? Quem sabe canta aí? Sente falta Mas não me afundar Sente falta Mas não me afundar Sente falta E com favorita Só que é de feijão Acorda Não me afundar Reclamando de solidão Eu te sei a atitude De alguém que não tem É mesmo que parar Tchau, tchau Tchau, tchau Baratado de um real Baratado sim Atitude De alguém que não tem É mesmo que parar Tchau, tchau Bote Baratado de um real Joga a mão pra cima e faz o L Faz o ano, faz o ano Neto LX, estou grato Me sente falta, mas não procura Diz que gosta, mas não me procura Vem na mão, mas não valoriza Não pede perdão, sempre pisa no negócio Daí, reclamando de solitão Sucesso! Odisse a ti De alguém que não tem pra vivo Uma nota de um real e uma nota de cemate É o mesmo que pra fraque Uma nota de um real e uma nota de cemate Joga a mão pra cima e faz o L Neto LX, estou grato Sucesso! Vem ver como reconvive Montesclaro! E aí? NX Fica aí! NX Eu gosto de mulher, eu gosto de E elas me abraçam E dizem mais que delícia Mas eu vou vivendo nessa Carinha de razão Eu vim beber o uísque Atenção muitos claros Tira o pé do chão Ope, ope, ope Deixe o papo de uísque Deixe o papo de uísque Ope, ope Deixe o papo de uísque Ope, ope Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L NX Estourado XBR Que aqui tá tudo bem Sobe a galera, sobe a galera Olha, dinheiro foi feito Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Eu gosto de ruxar O meu cara é levar A rarinha, a rarinha E a rarinha, a rarinha Tira o pé do chão Vá, 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 vá Olha, sabe Deixa o papo de whisky Olha, sabe Tente o capo de uísque Tente o capo de uísque Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Repertório do Gordinho, hein? Icaroçã Leto NX Estou grato Leto NX Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Leto bota novinha dentro da pepeca Leto bota novinha dentro da pepeca Vá, pô, 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 p Fala, joal! Neto, eluxes, isto crack! Sobe e desce! Sobe e desce! Não to não gê! Sobe e desce! Desce, sobe, sobe, vai, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Desce, sobe, sobe, vai Eu vou botar novinha dentro da pepeca Eu vou botar novinha dentro da pepeca Vá, 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 vó, vó, vó Dentro da xereca Show! Vai! Dentro da xereca Vá, 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 vó, 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 vó Dentro da xereca Cu, 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 cu Vá, vá, vó, vó, vó Dentro da xereca Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Dentro da xereca Neto LX Show! Grado Vai rebolando gostosinho pra mim O chapato já boleia um filme O espelhado vai sentar gostoso Senta com força, vem sentar pro gol LX lança pra ela Tamo junto, vai! Parecia tanjeitado, tanto raio que brotou Parecia conversado, tanto raio que brotou Soca com força, saca 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 com força, sac Estourado Vila Mix, estourado Vai rebolando o gostosinho pra mim Com chapado já golei No espelhado vai sentar o estande Senta com força, vem sentar com gol LX lança pra ela esse desejo Pare se até que tá 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 SOCATURA! Saca do deleiense Saca do deleiense Nesta em x estou gelado Ao vivo em Montes Claros Leto Alicês A caminho do pé que eu vou que vou Pelo de cantinho ela me chamou Me pegou safada Vou passar na mesma garra Évvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Vai, 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 senta, relaxa, põe, sorriso em convarde Vai, vai, senta, relaxa, põe, sorriso em convarde Senta, pegue X Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Especial, grato Daqui a pouquinho eu vou dar uísque pra galera, viu? Daqui a pouquinho eu tenho uísque pra galera Fica no chão Ao vivo em montes claros Nossa do moldo faz subir fumaça Vou serrar na peça igual aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha 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 Dente alongado, cordão no pescoço Digo na camisa, dinheiro no poço Eu só quero ele porque criminoso Você sabe que eu gosto de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Dente alongado, cordão no pescoço Digo na camisa, dinheiro no poço Eu só quero ele porque criminoso Você sabe que eu gosto de talha Olha a novinha da quebrada Venha pro meu paredão Senta pro patrão, desce pro bandidão Neto NX, estou grato A BV Multisclavos Eu sou do todo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camuflada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tralha 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 Gente alongada, corta no pescoço Eu só quero ele por crime Só quero ele por crime Jogar pra tropa dos caras de tralha Jogar pra tropa dos caras de tralha Jogar pra tropa dos caras de tralha Gente alongada, corta no pescoço Eu só quero ele por crime Foda a novinha da que nada Venha pro meu paredão Senta pro patrão Desce pro gavidão É a banda do gordinho, é a banda do gordinho Quebra, vai Senta pro patrão Desce pro gavidão Senta pro patrão Desce pro gavidão Senta pro patrão Desce pro gavidão Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L O prazer imenso tá gravando esse DVD Com vocês aqui no Descaros Vocês são demais, galera Joga a mão pra cima e faz o L O faz o L Neto LX Estou Vamos nessa Neto LX Ao vivo em Montes Claros Doido na sua casa Conversa sem roupa Você me deixa suave Eu te deixo louca Uma californiana é só pra ficar leve Já separei uma cama aqui dentro da bag Tu me pega, eu tô fofo Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Tu dá ponta de cor Eu faço um coitinho Com a mochinha A tinta pro peço L Doido na sua casa Neto LX, joga a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o L Faz o L, faz o L Eu vim quando a sua casa começa sem roupa Você me deixa suave e eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar velha Tu me pega com fãs, eu peço no meu pão Gosto de leite moço, vou dar uma ponta de pó Eu faço o L, faz o L Eu vim quando a sua casa começa sem roupa Seu corpo soa de você, você vai me Neto L Gosto de leite moço, vou dar uma ponta de pó Eu te encontrei, você vai se des ain't É o caso vamos de lá Quando eu te encontrei, você vai me Fiz, ó R has你 não sei tol Não sei se o que eu te encontrei, você vai me Quando eu te encontrar Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Neto NX Explorado Tá me chamando de professor Sabe que na cabeça eu sou perverso Às vezes só quero me giro Na moral só quero ser Te pego com muito prazer Na seriedade você quem eu quero Sabe que o pai é perverso Sabe que o patrão é perverso Sabe que o L é perverso Sabe que o budismo é perverso Tô ficando a seriedade Sao bata meu boneco Sao bata meu boneco Sao bata meu boneco Suffolta meu boneco Va R там Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero gordinho Na moral só quero sexo Te pego com o moidão pra ver Atenção Montes Claros Sabe que o pai é perverso Sabe que o gordinho é perverso Sabe que o padrão é perverso Sabe que o luxúrio é perverso Você pegada na senha A casa vai cair Vai! Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Olha pra frente, pra frente Ombro e o cabeça Toma, toma Olha pra frente, pra frente Atenção mulherada Mete dança vai Mete dança vai Vem no Toma, toma Vai no Toma, toma Vem no Toma, toma Vem no Toma, toma Vai no Toma, toma Vem no Toma, toma Vem no Toma Vem no Toma Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o gordinho vai te pegar Sucesso, foi! O tubarão, assina-me o palpão 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 Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Quando fica apaixonada Tipo o rumo do céu Apaixonada Eu vivo em muitos caros Joga a mão pra cima e faz o L E faz o L E faz o L Leto LX Estou Leto LX Sucesso na Bahia Um abraço pra galera da banda La Fúria Alô Bruno Magnata Vai tá malvadão Vou botar tudão Vai tá malvadão Show! A malvadão Vou botar tudão Vai tá malvadão Eu gosto quando ela mistura putaria e piscina Com lançar na mente fica logo soltinha Mostro quando ela mistura putaria com lançar Atenção, atenção, atenção Tá malvadão O bom pra tudo Tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro... Trota aí, muitos caros Trota aí, trota aí, trota aí 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 Trota aí, 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 trota aí, trota aí, trota aí Eu gosto quando ela mistura putari e piscina Vou lançar na mente e fica logo soltinha Mostra quando ela mistura Vai pra mal, Adão, vou botar do dão Eu adoro quando ela mete louco Isso aí, isso aí! Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Bordinho te mete, te mete, te mete Bordinho, pítico, pítico É o dia de minha amiga Thaís, 24 anos Sucesso! Neto NX, estou lá E é sensacional do jeito que ela faz Estou aqui no parágrafo normal Estou na zona de um período Tô com um beijo na boca, com um beijo na boca Vem jogando, vem jogando, vem pro pai Joga a mão pra cima e faz o L Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L É sensacional do jeito que ela faz Estou aqui no parágrafo normal Estou aqui no parágrafo normal Estou na zona de um período Ela me prende, ela me prende, não para não, meu bem Desvisando de lá dentro, pai Desvisando Neto NX Neto NX Estou rádio Estou rádio Eu e você já tá Regulado É a forma que deteja Eu te amo tanto Minha vida sem você Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Neto NX O conjunto me fala de amor, multisclavo Show! Neto NX Neto NX Estou rádio Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duro Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque daí É Que chave que tem isso aí Que chave que tem aí Dinheiro amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Show! Neto NX Neto NX Neto NX Estou rádio É E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Calma, calma, calma O que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você Fica pra sempre aqui Eu te amo tanto Canta aí, galera, canta aí, canta aí Eu e você Obrigado, minha linda, obrigado, viu? E eu te amo tanto A minha vida sem você Fica pra sempre aqui comigo E eu te amo Joga a mão pra cima Vá, 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 vá Neto NX Estou rádio E eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Esperava o quê? E como que eu vou ser um príncipe encantado No cantor de balas Obrigado, meu anjo Neto NX Então não vai dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escuta o amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou Neto NX Estou rádio E eu não sou exemplo pra ninguém E eu não sou exemplo pra ninguém Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escuta o amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Só vocês, só vocês Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escuta o amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eita! Acho que a nossa comunicação falhou Neto NX Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso Joga a mão pra cima e faz o L 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 Neto NX Estou rádio O gordinho mais gostoso do Brasil Ooooooo Ao vivo em Montes, claro Neto NX Neto NX Estou rádio 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 Casinha do mar Na zona leste Eu sei que é nóis que toca É tudo que é o quintal Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L É, galera Pega a visão Se não os bota a terra, hein O penalti é se revoltando Por conta do estado E por passar fome Se não se fosse errado O sistema é destapado Não aperta pro meu lado O que se expulga pra do chão É, fuga, nos bota de melota E é, fuga, nos bota de melota As casinha do mar Na zona leste Eu sei que é nóis que toca É tudo que é o quintal Neto L6 Há vivo em Montes Claros Que favela, me dá um grito aí Neto L6 Neto LX Galera E essa mulher Ela pirou de vez Tira o pé do chão, vai Eu vou te dizer no ar Vai, vai, vai Eu vou te dizer no arje Eu faço meu carvão Vai, vai, vai Se não as parzinhas, meu amor Tira, 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 tira Segura, gatinha Na palmadinha, na palmadinha Ô palmadinha, que na palma nasceu Olha o Gassazinho, negona Vem de gelo assim, vai, vai Vai no cavalo Chegou, Gassazinho, mamãe Vai no cavalo Eu disse, olha o pontone Pontone, pontone Olha, segura, negona Olha, pontone Eu disse, eu tô pegando a sua igua É negociosa demais, a mina é um beijão Me deixa a vida, me deixa maluco Eu tô ligado por ela, por ela se apaixonou Chegou, Gassazinho, X E eu tô pegando a sua igua Eu disse, eu tô pegando a sua igua Olha, pedi pra parar Não papi sing a lipidumumum Show Não papi sing a lipidumumum Ela papi sing a lipidumumum Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba O que é que é que é isso? Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você, show Vou pegar você, não corre, vou fazer Ai, caraca Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda A CIDADE NO BRASIL 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 Música NETO TNX EXPLORADO A CIDADE NO BRASIL 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 Neto LX Explorado Eu sou o portil mais gostoso do Brasil Se eu vou te esclarar o sucesso Neto LX Neto LX Quem sabe que é? Só um portil mais gostoso Só um portil mais gostoso Só um portil mais gostoso Eu não sou pi-poi, mas sou garota Eu não sou pi-poi Eu sou gordinho, sou gostoso Só um vento, barrilão Loco um portil mais gostoso E me juzo, passapal Porque minha vida é assim Eu sou um gordinho gostoso Só um portil mais gostoso Só um portil mais gostoso Só um portil mais gostoso Eu sou um portil mais gostoso Eu sou um portil mais gostoso Lãozinho gostoso, ó que eu sou muito escravo Chega o pé do chão Eu não sou de boa, mas sou da mata Eu não sou de boa, mas sou da mata Obrigado por te escravar o salão, galera! Neto LX, estou grato Neto LX Estou grato Neto LX, estou grato Neto LX, estou grato Neto LX Neto LX, estou grato Neto LX Onde eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô tomando aqui Na mesa de plástico E um cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Que sabe quem sabe quem tá aí Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de casa Nesse site de aposta E um cachorrinho E um cachorrinho E um cachorrinho latindo E um cachorrinho latindo E um cachorrinho latindo Foge comigo E um cachorrinho latindo E um cachorrinho latindo E um cachorrinho latindo Vamos embora, joga a mão pra cima, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vá, 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 vá Neto NX, estou grato